Pedro Guilherme Abreu dos Santos, mais conhecido só por Pedro, é um jogador de futebol. O atleta atua como atacante e atualmente defende as cores do Flamengo. Pedro começou a jogar futebol muito cedo, com apenas 5 anos de idade, jogou na escolinha do River. Nascido no dia 20 de junho de 97 e natural do Rio de Janeiro, Pedro iniciou sua carreira em 2007, prestes a completar 10 anos quando entrou na equipe de base do Flamengo. Porém, um diagnóstico que foi dado pelo Gilmar Popoca, foi contratado que Pedro era frágil fisicamente. Após 4 anos de desenvolvimento com a equipe da Gávea, o jogador passou pelo Duque Caxiense e pelo Artesul. Pedro chamou a atenção de um empresário após ser destaque do Artesul no Campeonato Carioca Sub-20, terminando a campanha como artilheiro do time. Assim, conseguiu chegar o Fluminense em 2014. Se desenvolveu por mais 2 anos com a equipe de base do Tricolor, conquistando o Brasileiro Sub-20 em 2015. Antes de subir para o time profissional, se sagrou o artilheiro do clube na temporada com 32 gols. Pedro chama a atenção desde as categorias de base, onde foi campeão Brasileiro Sub-20 e também de um torneio na Holanda em 2014, se sagrando artilheiro. Em 2016, o jogador estreou na equipe profissional. Com apenas 19 anos, teve a responsabilidade de substituir Henrique Dourado, que foi para o Flamengo na época depois de uma passagem excelente pelo Tricolor, com 24 gols marcados em 51 jogos. Sua passagem pelo Fluminense chamou muita atenção de outros clubes. Em 3 anos atuando pela equipe, Pedro marcou 20 gols em 58 jogos, estando no começo da carreira e atuando em um clube que não tinha grandes projeções naquele ano. Pouco depois do início do futebol na temporada europeia, a Fiorentina oficializou a contratação do atacante em 2019. A passagem pela equipe italiana foi apagada, pois Pedro jogou em apenas 4 jogos e não teve tempo para corresponder às expectativas. E após quase 5 meses na Europa, voltou para o Brasil, mas dessa vez para atuar pelo Flamengo, que na época era o clube campeão brasileiro e da Libertadores. Apesar das críticas que recebeu da torcida do Fluminense, Pedro já vestiu a camisa do Flamengo, antes de ir jogar na base do Clube das Laranjeiras. Ele jogou por muito tempo nas categorias inferiores do rubro negro, de onde foi dispensado. O jogador chegou ao rubro negro por empréstimo com opção de compra no final do contrato, em seu primeiro ano no clube e disputando posição com o Gabigol, que foi o maior artilheiro do Brasil no ano anterior. Marcou 21 gols em 48 jogos. Após boa temporada, Pedro teve seu passe comprado pelo Flamengo, que pagou 14 milhões de euros, ou cerca de 87 milhões de reais. Em 17 de agosto de 2018, ele foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira na primeira convocação feita após a Copa do Mundo de 2018. O atacante defenderia a camisa da seleção em dois amistosos. No entanto, contundiu-se e foi cortado. O seu antigo companheiro de Fluminense, Richarlison, foi chamado em seu lugar. Após se recuperar da contusão, foi convocado para integrar a seleção brasileira olímpica, que disputou o torneio de Tolon, entre 27 de maio a 15 de junho de 2019. No dia 6 de novembro de 2020, Pedro foi convocado por Tite para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Antes disso, no dia 26 de outubro, já havia sido anunciado que Pedro estava na lista de suplentes. Pedro tem 1,85m de altura, é um típico centroavante de área. Possui desenvoltura dentro da área e fora dela, fazendo bem os papéis de pivô e finalizador. Em 2018, mostrou múltiplos recursos ao protagonizar dribles, cabeçadas e finalizações com as duas pernas, além de ter participado de gols com passe de peito e chegando a marcar de queixo. Pedro também se destacou por marcar gols em chutes de fora da área e por ter estrela, por ter participado de gols decisivos pelo Fluminense. No Flamengo não é diferente, Pedro tem muitos gols mesmo sendo reserva e faz gols de tudo quanto é jeito. Se você gostou da história do Pedro, deixa o seu like aqui no vídeo para nos ajudar a crescer no YouTube. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho. Aqui é o canal Fúria Rubro Negra. Saudações Rubro Negra. Tchau, tchau.